Todos os dias, às seis e vinte e quatro, paro tudo que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço, a laranja e o bagaço Pra ouvir essa história, e essa história vai começar Quarentena de histórias Hoje eu vou contar pra vocês a história do Anderson Anderson, 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 Anderson A nova roupa do rei Essa história aconteceu há muitos anos atrás, num reino bem distante E tinha um rei que era um bocado vaidoso Ele era tão vaidoso que ele passava todos os dias, o tempo todo Olhando-se no espelho, experimentando e vestindo novas roupas Ele amava roupas, roupas, roupas caras, roupas extravagantes Roupas coloridas, roupas metálicas, roupas jovens, roupas... Não, roupas velhas não Roupas novas Realmente, roupas novas são legais Mas ele exagerava um pouco, né? Um dia, chega na cidade dois alfaiates Que dizem serem capazes de fazer as roupas mais luxuosas Que jamais alguém viu Então, a notícia logo se espalha por todo o reino E chega aos ouvidos do rei Roupas que jamais ninguém nunca viu Adorei! O rei, que ficou muito interessado pelas roupas que jamais existiram Chamou os criados e mandou chamá-los Criados Vão atrás daqueles homens que fazem roupas maravilhosas e belíssimas Que jamais ninguém nunca viu Slipe And slimos Ao seu dispor Majestade Pois então, ouvi dizer que os senhores fazem as roupas mais maravilhosas e belíssimas Que jamais ninguém nunca vira? Não somente maravilhosas Ou belíssimas Mas também mágicas Roupas Roupas mágicas? Eu não tenho roupas mágicas Adorei! Majestade Devo informar que as roupas ficaram um tanto... Caras, majestade Muito caras Adorei! Criados Peguem todo o ouro disponível E dê àqueles homens para confeccionar as minhas roupas mágicas Com acordo feito e o rei ansioso para ver aquela roupa que jamais ninguém nunca vira Slipe e slimos passaram a semana inteira escondidos Trabalhando incansavelmente na produção da roupa mágica Afinal eles tinham recebido uma grande quantidade de ouro Uma semana depois O rei que não estava se aguentando de ansiedade Viu enfim as portas do palácio se abrirem para a entrada de Slipe e slimos Que carregavam a sua roupa num baú A animação era geral Todos os olhos miravam Slipe e slimos Quando finalmente eles abriram o baú Ficaram perplexos A corte toda quase engoliu a seco Porque eles não podiam ver nada Como assim? Eles passaram a semana inteira e não produziram nada? Estranho Majestade Já quero adiantar que as roupas ficaram prontas Mas os tolos, os burros, os inaptos, os ineptos, os desprovidos de inteligência Não poderão enxergar É uma linha muito firma Seda muito cara Coisas que vieram muito de longe O rei e toda a corte não acreditaram no que viram Aliás não viram nada Mas, como o rei não queria passar por tolo É claro que ele disse que estava Magnífico, brilhante, maravilhoso Adorei Toda a corte que não estavam vendo nada Passaram a ver também Afinal, ninguém quer ser tolo, não é mesmo? Adorei tanto que vou usar na minha procissão real Muitos tempos se passarão e se lembrarão deste dia Com a felicidade imensa de uma beleza imensurável daquelas roupas O rei decidiu partir em sua procissão real Que aconteceria no mesmo dia Criados, preparem a carruagem O rei vai desfilar Toda a população que a esta altura Já estava ansiosa para ver a roupa nova do rei Se reuniram todos pelas ruas do reino Esperando a carruagem real passar Foi uma surpresa tremenda Afinal, todo mundo estava vendo um rei nu ali na frente Mas, como ninguém queria se passar por tolo Todos diziam Maravilhoso, viva o rei Que belas roupas o rei tem Mas, no fundo, no fundo Todo mundo sabia que o rei estava nu Ninguém que tinha coragem de dizer Até que uma criança No meio da multidão Não se aguentou E gritou com todas as forças O rei está pelado E toda a população começou a gargalhar de dar risada E se aguentava O rei andando nu pelas ruas Todo pomposo E a população começou a tirar sarro dele O rei está nu Ae, rei peladão Aí que ele descobriu que foi enganado pelos irmãos Slip e Slimus Que a essa altura já deviam estar muito longe com todo o ouro dele Mas, como ele não queria parecer tolo É Ele não queria dar o braço a torcer Ele continuou caminhando Como se o tolo fossem os outros Tolo 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 Mas de uma coisa o rei estava certo As pessoas iam se lembrar E falaram deste dia por muitos e muitos anos Sim Puro Ignorante Inato Inato Imútil Inúteis Inúteis Criados Criados Inúteis 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 Inúteis